É tanta graça lá fora, passa o tempo sem você Mas pode sim ser sim, amado e tudo acontecer Eu quero dançar com você, dançar com você Quero dançar com você, dançar com você E aí galera, está começando mais um programa do Universo Radiotec E os nossos convidados de edição, Maria Laura e Iago Pereira Então solta a vinheta! E no programa de hoje teremos o quadro Você Sabia? O Sem Noção Até Que Faz Sentido E como de costume, vamos iniciar o programa com Cultura e Minutos E tudo começa com uma atividade para a escola Escrever a carta para alguém que já morreu Logo o caderno de Laurel está repleto de mensagens para Kurt Coburn Apesar de ela jamais entregá-las à professora Nessas cartas, ela analisa a história de cada uma dessas personalidades E tenta desvendar os mistérios que envolvem suas mortes Ao mesmo tempo, ela conta sobre a sua própria vida Como as novas amizades do novo colégio e seu primeiro amor Um garoto misterioso chamado Sky Mas Laurel não pode escapar do seu passado Só quando ela escreve a verdade sobre o que passou com ela e com sua irmã É que poderá aceitar o que aconteceu E perdoar a May e a si mesma E só quando enxerga a sua irmã como realmente era Encantadora e incrível, mas imperfeita como qualquer um É que poderá seguir em frente e descobrir seu próprio caminho Pois é pessoal, esse foi o nosso Cultura e Minuto de hoje Com o livro Carta de Amor aos Móveis E espero que vocês tenham gostado Olá Maria Laura, tudo bem com você? Olá, tudo bem Qual música você vai cantar para nós? Eu vou cantar Medo Bobo, da Mayara e Maraíza Pois é pessoal, agora vamos curtir mais uma música De Mayara e Maraíza na voz de Maria Laura Amor aos Móveis De me ligar Eu pensei que só tava alimentando E na loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes Tanto amor guardado É o fim daquele medo bobo Tanto amor guardado Pensei que só tava alimentando E na loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Só dá pra saber Ver se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo Tanto amor guardado Tanto amor guardado E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo E vamos dar continuidade ao nosso programa com o quadro Você Sabia? E no Você Sabia? de hoje temos a curiosidade É verdade que já choveram peixes, aves e até vacas? Bem, a chuva de peixes ocorreu na Austrália em 2010 Essas chuvas são até comuns no mundo afora Os animais costumam ser levados por trombas d'água Que são um tipo de furacão que se origina na água E o fenômeno foi registrado também na Grécia em 2002 E em Singapura em 1861, por exemplo A chuva de pássaros ocorreu na Inglaterra em 2010 Habitantes de Coxley testemunharam uma tempestade de pássaros congelados Os ventos de alta pressão podem ter elevado as aves tão alto que elas congelaram na atmosfera Quando os ventos se dissiparam, os pássaros acabaram despencando Já a chuva de vacas ocorreu no Japão Em 1997, pescadores japoneses disseram que não apenas uma vaca caiu do céu Como também atingiu seu barco Dias mais tarde, a Força Aérea da Rússia informou que a tripulação de um de seus aviões Havia roubado uma vaca Mas ela ficou agitada e então foi arremessada ao mar E essa foi a curiosidade de hoje do quadro Você Sabia E vamos ouvir mais uma música com a nossa convidada Maria Laura E aí Maria Laura, qual música você vai cantar agora? A gente vai continuar nessa vibe sertaneja Vou cantar agora Amante Não Tem Lá, Marília Mendonça E é isso aí pessoal, então vamos nessa Só vim me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá Você vai me odiar, mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita Nossa cidade Amante Não Tem Lá Amante Nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita Nossa cidade Amante Não vai ser fiel Amante Não usa aliança e véu Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita Ninguém me respeita Nessa cidade Amante Não tem lá Amante Nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita Nessa cidade Amante Amante Não quer ser fiel Amante Não usa aliança e véu Pois é pessoal Depois dessa música maravilhosa Vamos continuar nosso programa com o quadro Sem noção até que faz sentido E a primeira situação é o seguinte Um cara chega no gago e diz Eu não gosto de fofoca E o gago responde Eu até 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 gosto O que não gosto É de leleleleão marinho E a segunda situação diz o seguinte Duas formigas japonesas se encontram no meio da rua E uma pergunta para a outra Qual o seu nome? Aí a formiga responde Meu nome é Fu Aí Fu o que? Formiga E o seu? Meu nome é outra Outro o que? Outra formiga Pois é pessoal Essas foram nossas situações de hoje Espero que vocês tenham gostado E infelizmente estamos chegando ao fim do nosso programa pessoal Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal E deixar aí o seu like maravilhoso Também acompanhe a nossa rádio no Facebook Facebook.com.br E vamos curtir uma última música com os nossos convidados Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando ônibus à escola Sozinha Cansada Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato E vive dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar O beiro é não viver a realidade E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco em cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança Que não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar